Olha, enquanto você aguarda o seu projeto aqui na Cozinha Inteligente, você tem a possibilidade de assistir um vídeo institucional e além disso ainda ganha um disquete pra poder colocar dentro do seu computador e conhecer bem essa empresa. Tá? Comprar na Cozinha Inteligente é uma tranquilidade muito grande e é uma facilidade pra você pagar, pra você comprar. Até porque eles têm preços legais, facilitam em seis pagamentos. Pra quem falar que assistiu pelo Shop Tour? Em oito. Em oito vezes e eles fazem o projeto no capricho. Vem aqui comigo. Essa é uma cozinha que faz um sucesso muito grande, é uma cozinha bem tradicional, né? E é a cozinha Campeste. Essa tá saindo quanto? Não, essa que ele tá mostrando é a France. Tá saindo quanto? Seis de 190. Seis parcelas de 190 reais, armários altos, portas de vidro. Agora aqui, olha, já tem a cozinha Campeste. Essa no mesmo preço, seis parcelas de 190 reais, tá? Agora tem muitos outros modelos, eles também trabalham com dormitórios, fazem o projeto pelo computador, o atendimento é de primeira e o funcionamento é muito amplo. De segunda a sábado, das nove da manhã às sete e meia da noite. No domingo, das dez da manhã até às seis da tarde. Antônio de Barros, 1014, no Tatuapé. Tem na Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga. E Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. O telefone é Delino? É 638960. Liga que nós temos mais pontos de vendas também. Pode comprar a cozinha aqui, você não vai se arrepender. Aliás, vai adorar. Cozinha inteligente. Cozinha inteligente. Cozinha inteligente. O que é isso?